Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar E de praxe peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Muito importante essa inscrição, porque o YouTube me passa relatórios Que mostram que 50%, mais ou menos a metade das pessoas que veem os vídeos não são inscritos no canal Então se inscreva no canal aí cara, vamos se inscrever, vamos fazer o canal crescer Vamos fazer o canal dobrar de tamanho Peço a você também que deixe o like, comenta, compartilha Peço pra quem você compartilhar também fazer o mesmo Me segue no Instagram, arroba Tadeu Verde E no meu canal secundário, o Quebre Toda Cidade É de graça, tá? Você pode ser membro do canal também Por apenas R$ 1,99 por mês você se torna membro do canal Muito obrigado a todos que já são membros É muito baratinho, não te afeta em nada e ajuda bastante o canal Caso queira ajudar de outra forma, tem o Pix na tela, descrição do vídeo Ou se preferir, o Valeu Demais do YouTube E aquele coração com cifrãozinho que tem várias opções pra ajudar o canal Deixa a foto do lado pra você identificar Muito obrigado a todos aí que estão ajudando, tá? Vamos falar de futebol flamengo Começando aí com Arrascaeta Arrascaeta eleito o melhor jogador do mês de julho do Brasileirão, né? Realmente é um craque, né? Eu tô fã do Arrascaeta Pra mim o melhor jogador do Brasil Que joga no Brasil hoje é o Arrascaeta, né? Vamos lá, né? Ele teve cinco jogos disputados no mês Marcou três gols e deu três assistências Participando diretamente de seis gols, né? Além disso, o Uruguai criou seis grandes oportunidades Teve nove desarmes Uma média de 54 minutos para participar de um tento, de um gol Com esses números, o atleta foi eleito o melhor jogador de julho Do campeonato brasileiro pelo site SofaScore Com gol marcado no último sábado diante do Atlético Mineiro Arrascaeta chegou ao terceiro tento no Campeonato Brasileiro Assumindo a vice-artilharia do Flamengo no Brasileirão Além disso, ele tem cinco assistências Sendo o segundo do ranking Atrás apenas do Meia Gerson que tem seis Arrascaeta realmente é um craque Parabéns aí pelo craque do mês de julho Com certeza, se chegar no final do ano Pelo que eu estou vendo, vai ser o craque do Brasileirão, né? Vamos lá E aí mudando da festa e euforia do Arrascaeta Para a tristeza do Pedro, né, cara? O Pedro, jogador, né? Se envolveu nesse embrólio aí ultimamente Muito contestado Muita gente o criticando Muita gente elogiando também Tem dos dois lados, né? O fato é que o Flamengo Não deixou barato A atitude do Pedro Em não aquecer, né? E depois de não Ah, não Treinar na segunda-feira, né? Não aquecer no jogo contra Atlético Mineiro E não treinar na segunda-feira, né? E lembrando que ocorreu Por não aquecer Deu aquele rolo todo Que deu no vestiário lá, né? Então Aí depois ele deu o depoimento Reclama no Instagram Abriu a ocorrência na delegacia O negócio foi tenso, né? Então vamos lá, né? Reportagem do uol.com.br O que aconteceu? A decisão da diretoria rubro-negra Foi pela suspensão do atacante Por um jogo e aplicação de multa Considerando que o jogador Teve atos de indisciplina É isso aí O Flamengo não deixou barato Os motivos da punição Foram o fato de se recusar A se aquecer Episódio Episódio aí Que gerou a agressão Do preparador físico Pablo Hernandes No atacante Além da ausência Do treino Da última segunda-feira Sem justificativa prévia Depois ele falou Que foi, né? Tava com dor Chegou a falar Que ele tinha ido no dentista E tal Mas ele devia ter avisado antes, né? O atacante É que eu tô falando aqui O atacante Justificou a ausência no treino Somente após a atividade Alegando dores no rosto Mas a diretoria Interpretou o ato Como falta E aí O mesmo tipo de punição Já havia sido aplicado Em outras oportunidades Com outros jogadores Como Gabigol Marinho E Vidal Então não é exclusividade Do Pedro Receber punição Por indisciplina Tá? O jogador Retornou ao treino Na manhã de ontem Após uma conversa Com a cúpula Fica à disposição Para o jogo Contra o Cuiabá No domingo Pelo brasileiro Eita Meu Deus do céu Sofreu agressões Do preparador físico Após a vitória Sobre o Atlético Mineiro Incluindo Soco no rosto Atacante registrou Ocorrência Na delegacia De Belo Horizonte E o então Integrante Da comissão técnica Foi demitido Posteriormente Então o Pedro Punido Né? Com multa Suspensando o jogo Não vai jogar o jogo Da Libertadores Contra a Olímpia Complicado, né? Vamos ver como é Que isso vai pra frente A gente acha Que vai acabar o assunto E o assunto continua Meu Deus E tem gente Que me critica ainda Tem o pessoal aí Que desce a lenha Quando eu falo aqui Do assunto, velho Vai entender, né, mano? A gente tá falando Reportando O que tá acontecendo Tentando ser O menos clubista possível E os caras Descem a lenha Do mesmo jeito, né? Mas fazer o que? Faz parte, né? Mudando de assunto Uma não boa notícia Para o Flamengo Que Ontem Eu até fiz um vídeo aqui Falando Que o Flamengo Estaria Colocaria na mira O Lanzini Ex-jogador Meio atacante Que está livre no mercado Que não renovou Com o West Ham E vai voltar Ao River Plate É, o Flamengo Estava em cima do cara Mas o River Plate Foi lá e Abocanhou Não libera o Delacruz E ainda abocanhou o Lanzini Eita, né? Lembrando que o Flamengo Estava com essa opção De chamar esse cara Para o Flamengo Caso não fechasse Com o Delacruz Agora nem flor Nem frô É Ferrou Então O Flamengo Não conseguiu Meu Deus do céu E o presidente Do River Plate Ainda Está falando Que vai Está com Acerto Próximo Com o Pete Martínez Pois é, né? E o Parmeira Nada Nem ninguém E o Flamengo Ainda contratou Três, né? O Rossi O Luis Araújo Ainda trouxe Jogador, né? Mas o Parmeira Meu amigo Dejo Jesus Amado, né? São Paulo Trazendo Ramiro Rodrigo Lucas Moura Corinthians Trazendo jogador Vendeu O Roger Guedes É claro Mas trazendo jogador Também É foda, né? Então, olha lá, né? O River Plate Anunciou Contratação de Lanzini Jogador de 30 anos Livre no mercado Após não renovar Com a equipe inglesa Presidente do clube Jorge Brito Revelou Que também está próximo De fechar com o Pete Martínez Eis o All Master Ele disse Que estamos Muito avançados Com o Pete Martínez E fizemos um acordo Com o Lanzini Lanzini É jogador do River Eita É um jogador livre Como todos sabemos Viria por um período De um ano É um jogador Único no futebol Argentino Pelas características De nível De jogo Que vem Que tem, né? É uma incorporação Muito importante Lanzini É cria do River Plate Atuou no Fluminense Em 2011 Em 2012 Após ter estreado Como profissional No time argentino Depois voltou Ao River Plate Onde ficou Até 2014 Chegou A conquistar Um clausura Do campeonato Argentino Desde que deixou Por um ano Caso o River Plate Os agentes Os agentes Do Sanches Ofereceram O atacante chileno Ao Flamengo E aí A outro Três clubes brasileiros Foram eles Palmeiras Grêmio E Corinthians É o time que contrata Que tem dinheiro O Palmeiras não contata ninguém Entretanto O Rubro Negro O Alves Verde E a equipe gaúcha Descartaram A contratação Do atleta Já o time de Itaquera Avalia A contratação O Corinthians Que acabou de vender O Roger Guedes De repente Vai querer um substituto Aí Importante Que ressaltar Que apesar Da janela De transferência Fechar Nesta quarta-feira A chegada Do atleta A algum clube brasileiro Não seria problema Após a data Isto acontece Porque Sanches Não possui Contrato Com nenhum Outro time Então é uma oportunidade De mercado Sendo assim Pode ser inscrito No campeonato brasileiro Até o dia 25 de agosto Enquanto a diretoria Rubro Negra Avalia as opções De mercado O elenco do Fla Foca as atenções Para o próximo compromisso Da temporada Que é Eu Libertadores Copa do Brasil Então o Flamengo Não quis O Alex Sanches E o Corinthians Avalia A contratação dele E o Palmeiras Nem pensa Que quer Eu fico pensando O retorno esportivo Financeiro De mídia De propaganda Que tem um jogador desse Tipo o Flamengo Até que não Porque já tem um monte Mas para os outros times Que não tem tanta estrela É interessante Como está acontecendo Com o São Paulo Com o Ramos Rodrigues Com o Lucas Moura A galera está Imagina Quantas pessoas Não vão no campo Para ver esses caras jogarem Um monte de gente Vai sair de casa E vai ver Entendeu É isso que tem que pensar E a Leila Que cobra aqueles ingressos Absurdos lá no Allianz Parque Seria uma ideia Um jogador Para compensar Traz um jogador De renome internacional Ex-Barcelona Real Madrid Jogador de peso Só para fazer Uma propaganda Ali Claro Jogador bom Que dê retorno esportivo Também Tipo Olha o que o Suárez Está fazendo no Grêmio O cara joga Mais do que qualquer Um jogador lá E o cara está bichado Com o joelho machucado Entendeu E muita gente Vai no campo Para ver o Suárez É isso que eu estou dizendo É um tema Cavani no Boca Por que ninguém Tentou pegar o Cavani Ah Ex-jogador Ex-não-se-o-que É titular Em qualquer time Do Brasil Claro No Flamengo Não vai ser Você pega aí Um Botafogo Palmeiras É um cara Que vai compor Elenco Muito fortemente Muito mais Tem muita mídia É isso cara Futebol não é só O jogo ali Em campo Tem essas coisas também Mas essa visão São poucos que tem Pouquíssimos Dirigentes que tem Infelizmente O corinthiano Tem essa boa Para quem já trouxe O Ronaldo Fenômeno Fechou com o Roberto Carlos Fechou com Nossa Aí Com certeza vai Querer fechar novamente Com um cara grande Que sabe que traz O torcedor para o campo Beleza No mais Tudo tranquilo Vamos que vamos Vamos encarar aí O Verdão em Atlético Valeu Tchau 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 Obrigado.